Você está tão triste, sem amor e sem carinho Venha chorar comigo, eu também estou sozinho Venha perdido de mim, chorar a sua dor Que eu lhe darei carinho e também o meu amor Que eu lhe darei carinho e também o meu amor Não fique triste assim, no passado não se pensa Não fique triste assim, no passado não se pensa Venha para o meu braço, lhe darei a recompensa Venha perdido de mim, chorar a sua dor E eu lhe darei carinho e também o meu amor E eu lhe darei carinho e também o meu amor E eu lhe darei carinho e também o meu amor E eu lhe darei carinho e também o meu amor